Se você disser que eu desafio no amor Saiba que isto em mim provoca imensa dor Só privilegiados têm ouvido igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar O comportamento de arte musical Eu mesmo mentindo devo argumentar Que isto é poça não, mas que isto é muito natural O que você não sabe nem sequer presente É que os desafinados tomem temo um coração Fotografei você na minha holiflex Rebe lá o cielo enorme gratidão Sao na cor dela fala assim do meu amor Este é o maior que você pode encontrar Eu sei qual a sua música acho que é o principal Que no peito dos desafinados No fonte do peito bate grato Que no peito dos desafinados Chame e bate um coração Que no peito dos desafinados Isto é poça nova, isto é muito natural O que você não sabe nem sequer descente O que eu esti safinado, escondi-me um coração Fotografei você na minha honra flãs E revelou-se eu sou enorme gratidão Salve, vou vê-la falar assim do meu amor Este e o maior que você pode encontrar Você com a sua música, acho que sei o principal Que no peito desses safinados No fonte do peito, bate que lato Que no peito desses safinados Tome, bate no coração Tome, bate no coração Tome, bate no coração Tome, bate no coração Amém